Mais uma armadilha aqui de sobrevivência para pegar animal, caça, javali, tatu, capivara Aqui está o milho para atrair a caça Você vai pegar aqui o laço Vai abrir primeiro para botar o milho no centro Pegar o gatilho, coloca o milho É muito simples, muito rápido pessoal E essa daqui é uma das que pega mais Você vai abrir o laço Abrir o laço Aqui está no ponto para pegar a sua caça Não esquecendo de fazer o cercador em volta Para que a caça não venha por trás E assim você tem uma caça para se alimentar Forçando ela vir assim pela única entrada que é a frente Quando chegar vai batendo o gatilho Assim soltando o gatilho E assim vai fechar sobre sua cabeça ou sobre sua pata Muito fácil, muito simples Então valeu!